Falamos ontem sobre um acidente terrível, deixou duas pessoas mortas e três feridas, BR-235 em nosso estado, uma verdadeira tragédia. Atenção, o acidente foi entre uma caçamba e um carro de passeio e agora pela manhã, amanhã de hoje, o Hospital de Urgências Governador João Alves Filho atualizando o estado de saúde das vítimas atendidas à unidade, isso é muito importante. Dois dos feridos permanecem em estado grave na ala vermelha do hospital, fazendo uso de ventilação mecânica, sedados, acompanhados devidamente pela equipe multidisciplinar. Já a terceira vítima, graças a Deus, depois da realização do devido tratamento, intenso tratamento, essa vítima recebeu auto hospitalar ontem. Nós seguimos acompanhando e vamos informando você a respeito de mais essa tragédia ocorrida em nossas estradas, infelizmente.